Com o futuro indefinido para 2025, o atacante Dudu pode sim deixar o Palmeiras na próxima temporada, algo que me deixa bastante revoltado, haja vista daquilo que eu ainda acredito que ele possa render dentro de campo. Dudu é um ídolo do Palmeiras e precisa ser tratado com muito mais respeito por parte desta diretoria. Vem comigo! Pessoal, por gentileza, deixa o seu like neste vídeo aqui no canal do Facincane, para a gente falar sobre esta história do Dudu, que para mim este processo de fritura que o Palmeiras tem feito com ele é uma baita de uma sacanagem com o jogador mais importante deste século na sociedade esportiva Palmeiras. Então, por favor, se inscreva aqui no canal também, se for a sua primeira visita por aqui, ative o sininho de notificações, porque com isso, todo o conteúdo que eu postar aqui, neste nobre espaço, você é avisado para vir curtir, compartilhar com seus amigos, opinar, sua participação é fundamental por aqui e também te convido para o seguinte, ó, me siga aqui no meu Instagram, hein, arroba felipe com dois peixes facincane, porque por lá eu posto vários outros conteúdos do Palmeiras, opiniões que nem sempre cabem aqui no canal do Facincane e por lá você também pode acompanhar, ó, fica aqui comigo nessas duas plataformas que agradeço demais o carinho de todo mundo. O carinho este que o Palmeiras deveria ter com este que, para mim, repito, está, ó, na prateleira dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Deste século, nem se fala. Para mim, unânime. Está lá, Dudu, ou melhor, o cara que foi o ponto-chave, a virada deste clube, que em 2014, há exatamente 10 anos, quase caiu pela terceira vez para a segunda divisão e com a chegada dele, mais o auxílio de todo o processo de investimento do presidente Paulo Nobre à época, da gestão do ex-diretor Alexandre Matos e, de claro, também, a contratação de outros atletas, mas, em específico, a do Dudu, o Palmeiras saiu da lama para o Olimpo de novo, dos grandes clubes vitoriosos aqui no futebol brasileiro. E esse cara, que entregou não só dentro de campo, ainda detentor de vários recordes com a camisa do Palmeiras, neste século, número de gols, de assistências, participações no Allianz Parque, enfim, tudo aquilo que se justifica para um grande investimento mensal que é feito no futebol dele, um cara que também, fora de campo, tem uma relação que transcende paixão, não só pelo clube, mas também, por você aí do outro lado, torcedor da Sociedade Esportiva Palmeiras. Esse cara não pode, em hipótese alguma, ser colocado numa lista de negociáveis. Primeiro porque ainda tem contrato até dezembro do ano que vem. Segundo porque, na minha visão, ainda tem muita lenha para queimar com essa camisa, que lá no setor ofensivo, neste atual momento, não tem, exceção ao Estevam, um jogador do calibre do Dudu. E é justamente disso que eu quero falar aqui nesse vídeo, porque tenho visto, ouvido e checado também algumas informações das últimas horas, que dão conta de que existe um processo de fritura contra o Dudu e que pode tirá-lo do Palmeiras na próxima temporada. Então, vem aqui comigo no canal do Facincane, que tem apoio desses caras aqui, mundo retrô, que me vestem sempre muito bem, com as melhores camisas históricas do Palmeiras para você ter na sua coleção. Passe aqui, nesse Instagram aqui, ou também aponte a câmera do celular neste QR Code, tá bom? Porque você vai cair direto na loja dos caras e, com isso, ter um manto exatamente como esse, a Veia Quaker, lembra dessa camisa? Se você não lembra, camisa utilizada na despedida de Ademir da Guia do Palmeiras. Não só essa, como várias outras, dos anos 60, 70, 80, 90, Parmalat, a Jeep, Coca-Cola, manga longa, manga comprida, agasalho, jaquetas, todos os materiais históricos do Palmeiras você encontra aqui. São mais de 60 opções para te abastecer e, é claro, que falando que veio do canal do Facincane, você tem desconto especial para que, obviamente, faça a sua compra e tenha um guarda-roupa maravilhoso como o meu aqui, de coleções de camisas do Palmeiras. E também agradecer esse pessoal aqui, de Chef Bob, alimentação natural para cães e gatos. Se você, assim como eu, tem um pet, ele está mais doentinho, precisa de um cuidado especial, de uma alimentação de qualidade, fale com esses caras aqui, tá bom? Use o cupom FELIPE10 na aquisição dos seus kits. Eles entregam nas principais capitais do Brasil. Tem acompanhamento de nutricionistas, de veterinários, tudo, tudo para te deixar cada vez mais bem abastecido, melhor, para dar qualidade de vida, saúde, longevidade para o seu pet. Dê, Chef Bob, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Pessoal, aquela história da última janela de transferências ficou muito mal contada, como eu trouxe aqui também na minha apuração no canal do Facincano. Porque o discurso que foi colocado em público da presidente do Palmeiras, do diretor Alexandre Matos do Cruzeiro e até do CEO do Cruzeiro, Pedrinho, é um discurso muito parecido. Por que será que o discurso é parecido? Por que será que a narrativa é igual? Será que é porque pessoas ao redor ali também não têm as mesmas ideias? Não têm os mesmos interesses? É claro que sim. Então é lógico que uma versão seria batida de forma unipresente por esses caras, porque é lógico que é o interesse que eles têm a divulgar de que precisam justificar, na visão deles, a saída de um jogador que teria procurado o Cruzeiro da noite para o dia, quer ir embora do Palmeiras. A troco do quê? Essa é a pergunta. A troco do quê? Sendo que ele estava ainda, à época, em recuperação, não tinha nem pisado em campo para voltar a vestir a camisa do Palmeiras depois de um ano praticamente parado de uma lesão de joelho. Segundo, recebe em dia. Terceiro, tratamento dele, todo ele pago pelo Palmeiras. Vocês acham que o Dudu seria ingrato a esse ponto? De, do nada, sentir que talvez estivesse esses próximos meses mais complicados para a recuperação física e buscar espaço em outro lugar? Qual é a garantia que saindo do Palmeiras jogaria, por exemplo, no Cruzeiro, como foi colocado? Então, o Dudu não seria maluco a esse ponto de jogar toda a idolatria fora de quase 10 anos de Palmeiras para querer procurar outro espaço do nada. Já começa por aí. Segundo, é lógico que também existia interesse do próprio Palmeiras ou da presidente em vender o Dudu. Dudu é a última parcela que falta para a Crefisa quitar toda a dívida dela com o Palmeiras ou do Palmeiras com a própria Crefisa. Presidente que quer entregar essa dívida da Crefisa zerada ao final do mandato dela para justamente abrir essa licitação de um novo patrocínio no Palmeiras. Porque aí não havia ou não haveria qualquer dependência com a Crefisa para a próxima temporada. Terceiro ponto também. O Dudu, como todo mundo sabe, é um jogador que é ídolo e tem muita ligação extra-campo e não vejo nenhum tipo de problema porque a ligação é positiva com a principal organizada no Palmeiras. Que, segundo a presidente, é um câncer. Uma palavra que jamais deveria ser utilizada pela nojeira que é essa palavra. Por tanta desgraça que ela traz. E ela utilizou para se referir à torcida. Porém, quando precisou, antes desta primeira eleição ser eleita a presidente do Palmeiras, foi lá bater na porta dos caras, fez campanha, patrocinou o Carnaval, até a quadra da Mancha Verde ter o nome do marido dela. E aí, de um dia para o outro, deu um bico nos fundilhos da torcida e agora chama os caras de câncer. Gozado, né, presidente? Quando precisou, foi lá. Agora chama os caras de câncer. Que bela atitude. Tudo isso porque eles pediam a saída de uma figura que o problema não era o clube do coração e sim, talvez, um modus operandi dessa figura em bastidores. Bastante controversa, por sinal, para não falar outra coisa. Que nem a seara desse vídeo. Então, só porque queriam tirar de cena aquele penduricalho, a situação se inverteu completamente. E aí, pela relação do Dudu, então também vamos, né, machucar a torcida, machucar os principais apoiadores do Dudu o vendendo. Da noite para o dia, como foi o que aconteceu? De uma quinta para a sexta, Dudu avisado, ó, já está vendido para o Cruzeiro, o acordo é esse, não tenho o que fazer, não queremos você no Palmeiras. É lógico que ele se viu acuado e aceitou a proposta porque o Palmeiras fechou a porta na cara dele. Só que quando se soube no dia seguinte de toda essa história, é lógico que os amigos do Dudu, que são ligados à torcida, foram conversar com ele. O que está acontecendo? Foram tentar entender os bastidores e viram a situação nebulosa que havia se criado e por isso que o Dudu voltou atrás. Pelo menos, é a versão que eu tenho. Então, em relação a tudo isso, por que tirar um jogador que já demonstrou inúmeras vezes que é talentoso e que tem muito a ofertar no Palmeiras? O time tem problemas sérios no ataque. O time do Palmeiras, como eu trouxe um vídeo na última quarta-feira aqui no canal do Facincani, é a equipe que mais tenta finalizações no campeonato, mas que dessas que tentam, é uma das que pouco se concretizam em gol. Ou seja, por que não mudar o perfil daquele que é o último homem responsável por machucar os rivais? No caso, o Palmeiras tem Flaco Lopes, tem Rony, jogadores contestados pela torcida para colocar um cara como o Dudu, que está sendo sacrificado fazendo várias funções em campo, que talvez hoje nem fisicamente consiga fazer, mas que possa, ali na frente, jogando como o último homem, o Palmeiras, em vez de ter um centroavante pirulão, ter um jogador mais baixo, mas muito mais técnico para correr menos espaços e pelo talento dele, que não dá para comparar com o Flaco Lopes, com o Rony, com o Lázaro, com outras opções, poder ajudar o Palmeiras. E o time tem um quarteto ali na frente, com o Estevam, com o Maurício, com o Felipe Anderson, até com o Rafael Veiga e o próprio Dudu. Um time que, nesta reta final, vai precisar ser assertivo, ser muito cirúrgico, não dar esse tipo de margem para tentar o seu terceiro título nacional em sequência, aquele tricampeonato clássico. Lembrando que, nesse quesito que é muito importante de chances criadas barra conversão em gols, os líderes ali à frente do Palmeiras, que é apenas o décimo segundo, nessa estatística, são Botafogo, Flamengo, Fortaleza, todos os times que, nesse momento, estão junto com o Palmeiras no G4 da competição. Então, por que não apostar nesse que, inclusive, nos últimos jogos, entrou bem pra caramba contra o Atlético Mineiro, definindo um ponto super importante, aliás, três pontos importantes com o pênalti sofrido, no próprio jogo contra o Bragantino, que aqueles outros perderam gols em demasiado e o Dudu entrou e deu uma mudança de panorama no segundo tempo? Por que não trazer de volta o protagonismo a um cara que, ah, mas a minutagem dele, se for convertida em jogos participados, o contrato é automaticamente renovado pra 2026. E qual o problema? Primeiro que se cumpre o contrato dele até o final do ano que vem. O contrato tem que ser cumprido. Segundo, ainda é bom jogador. Terceiro, está retornando de lesão. Não é da noite pro dia que um cara que ficou quase um ano parado vai fazer acontecer as suas estatísticas. E eu acredito muito mais no talento do Dudu por tudo que ele é do que Flaco Lopes, do que Rony, do que Lázaro e um monte de jogador. Aliás, o Dudu ter que brigar com posição por Lázaro no elenco, o Dudu pode sair pra permanência do Lázaro, vão lá pagar pelo reempréstimo do cara. Isso é uma loucura. Isso é uma aberração. Vocês me desculpem. É uma aberração. Ah, o Dudu ganha muito. E daí? Fez por onde pra ganhar muito? Os outros que corram atrás de bons contratos. Esse se provou. Sabe? É, o Dudu tem quatro títulos brasileiros. 16, 18, 22 e 23. Espera um pouquinho. E pelo menos desses títulos, em três, eu considero, em pelo menos três, eu considero que o Dudu foi o melhor jogador do Palmeiras. Então, senhoras e senhores, é isso que vocês querem? Que Santos, que está atrás sim, e já colocou no planejamento pro ano que vem, tentar o Dudu, Grêmio e o próprio Cruzeiro, levem esse, que é o grande ídolo do Palmeiras, mais respeito com esse tipo de cara. Aliás, não é a questão de encerrar ciclos, porque eu falo tanto do Real Madrid, que sabe encerrar ciclos, de ídolos e tudo mais. Beleza, só que o Real Madrid encerra ciclo, porque ele tem grana pra contratar jogadores no mercado tão bons ou melhores que aqueles caras no instante. E o Palmeiras tem? Vai encontrar um outro Dudu no mercado. Sabe em quanto custa? Será que de fato existe um jogador ainda talentoso, com 32 anos como o Dudu, com a casca vencedora que conhece tanto de Palmeiras e da pressão que a torcida do Palmeiras exerce por resultados? Façam esse tipo de exercício. Olha como é difícil você trazer esse tipo de jogador e quanto custa caro. Ainda mais uma presidente que falou que não promete medalhões, que não promete grandes investimentos pra próxima temporada. Então, se não vão ter grandes investimentos, não vão ter medalhões, não vão ter jogadores com esse tipo de estirpe do Dudu. E que a vaidade dela nesse momento fale muito menos, fale muito menos do que a necessidade do Palmeiras. Quer ter um time forte, suficiente, não só pra terminar a temporada com a honradez depois das eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, mas pra ter pra 2025 um time calejado pra não fazer feio lá no Mundial de Clubes em 2025, que vai ser o Mundial dos sonhos. Com um monte de time forte e que todo mundo espera que pelo menos o Palmeiras faça um papel decente. Papel que não tem que ser com Lázaros, com Flacos Lopes, com Rony, com jogadores que já estão saturados e não tem essa casca. O Palmeiras tem que viajar e formar um elenco pra próxima temporada com jogadores dessa estirpe de Dudu, de idolatria e que eu confio ainda, modéstia a minha opinião, que pode ajudar o Palmeiras demais com essa retomada física que ele tem tido. que ele tem tido. Obrigado.